E muitas políticas ou qualquer coisa que seja, na minha visão, eu acho que isso é o correto. Eu acho que eu escolhi a minha federação, talvez por isso que algumas pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, porque eu reportei a ele, que é o ONG, o máximo, onde eu estou ligado, a ONG já tem uma confederação, o que ele já está ligado, e isso faz ser legítimo a federação dele, como todos sabem, é a Diego Arbitro, é a federação que você escolhe. Então, o que ele está querendo falar aqui, para ver a fiscalização, tem que existir um ONG. Isso. Se já que tem uma federação que é ligada a uma determinada outra entidade, como foi falado, tem que ter um ONG acima, ou seja, uma confederação, e fica complicado, porque de repente um se reporta a uma confederação, o outro se reporta a outra confederação, e é uma briga de conflitos. Eu, como ocorre, eu acho que o Moror é que interessado, porque vive disso extremamente, sem porcento, eu acho que é a melhor maneira, de repente falta, de repente falta conhecimento, ou de escolha mesmo. O que ele falou é, a verdade, que o Moror é que fiscaliza. Eu acho que é enviado os eventos de um atleta, entrar no ringue, sem o exame de HIV, sem o exame de hepatite. Isso aí tem que ter. Quem é que está disposta a fazer isso, deputado? A boa que me procurou, nós conversamos com a boa que está disposta a fazer isso. Eu acho que a federação tem que ser mais enérgica, a federação que está ligada a um determinado evento, ou o evento termina, o evento de escolher, eu acho que isso aí tem que ser feito, entendeu? Então, isso que ele está querendo falar. É para não ter essa briga de que, para que mentira é hipocrisia, que existe. Todo mundo tem um poder. Então, eu acho que tem que ser um bem comum.